Olá meus amores, meus amores, hoje nós vamos estar fazendo uma receitinha simples, saborosa, maravilhosa do dia a dia ou até para fazer no dia de domingo, quando vocês forem receber uma visitinha aí, certo? Tenho certeza que vocês vão gostar dessa receita. É coxa de frango ao molho de creme de cebola. É frango com creme de cebola, espero que vocês gostem. Certo? E se vocês gostarem de dar receita, dá um joinha aí no canal, certo? Estou aguardando. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. É receitas da Tati Underline, meus amores. Ok? Vamos lá, o que interessa? Vamos aos nossos ingredientes da coxa de frango com creme de cebola. Aqui eu tenho 900 gramas de coxa, certo? Vocês podem estar usando também só a coxa, só a sobrecoxa, pode ser o peito também cortadinho em cubinhos, certo? Então 900 gramas, já está limpo, higienizado, temperei com sal, pimenta do reino e limão, certo? Vamos usar azeite de oliva, o creme de cebola, no qual eu já tenho um vídeo aí, vou deixar o link na descrição para vocês olharem como é que faz esse creme de cebola. Molho inglês, maionese, vamos estar utilizando aqui 3 batatas médias, mais ou menos 350 gramas. 2 cebolas médias, mais ou menos 250, aqui 350, aqui 250 gramas. Cheiro verde a gosto e cebolinha, aqui estou usando coentro. 1 cebola picadinha, uma pequena, viu gente? Não, você pode pegar daqui e picar um pouco. 1 dentinho de alho picado. Vamos lá, preparar o nosso frango. Pronto, meus amores, aqui no bowl vou colocar a maionese, olha, 200 gramas de maionese, um sachê, né, que eu estou usando. Aí para 1 kg de frango, mais ou menos, vocês usam 200 gramas, né? Se vocês for fazer mais aí, que essa receita é muito boa, fazer, vamos supor, 2 kg de frango, aí vocês vão usar 400 gramas, 2 pacotinhos. 400 gramas de, como é que diz, de maionese. Aí aqui, agora eu vou colocar o creme de cebola, olha, colocam aí 6 colheres. 2, 3, 4, 5, vou colocar tudo. 6 colheres de sopa. Se vocês não for fazer esse aqui, eu tenho aí no canal o creme de cebola. 6 colheres de sopa de creme de cebola. Se vocês não quiser fazer, se vocês comprar no supermercado, o pacotinho do supermercado vem mais ou menos 60 gramas. Aí vocês podem estar usando um pacotinho de 60 gramas, inteirinho assim, tá? 1 kg de frango, certo? Aí vamos lá, dá uma mexidinha. Essa receita, gente, é muito saborosa. Saborosa, maravilhosa. O que vocês precisam fazer aí? Agora, vamos estar colocando, ó, o cheiro verde. Vou colocar logo aqui o alho, um dentinho de alho, certo? Pra 1 kg de frango. Aqui, ó, um pouco de cebola é relativa. Cebola é um pouquinho só, né? Olha, cebola picadinha. Aí vem o cheiro verde. Pode estar usando também só a cebolinha, ou então só o coentro. Ou então os dois. Ou salsinha. Quem gostar de salsa pode usar salsa e cebolinha. Só a salsa também. Agora, vamos dar uma mexida, pra misturar todos os ingredientes. Olha. E vou acrescentar aqui, se a colher tá suja, foi do creme que eu peguei. O molho inglês, meus amores. Olha. Vou estar colocando aqui duas colheres de sopa de molho inglês. Pra 1 kg de frango. Aqui eu tenho 900. Eu considero mais ou menos 1 kg. Pra, se você for fazer 2 kg, aí vocês colocam 4 colheres de sopa de molho inglês. Aqui eu coloquei duas. Pronto. Mexeu. Experimentar. O sal é a gosto. Como o meu frango já tem sal, tá temperado. E aqui o creme de cebola já tem sal. O molho inglês contém sal. Então, eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal. A maionese já contém sal. Então, a gente tem que tomar cuidado, certo? Porque como o frango já está temperado, não podemos avisar do sal. Pronto. Coloquei uma pitada de sal. Misturei. Agora é só alegria. Prontinho. Aqui já está pronto. Agora, eu vou simplesmente pegar o frango. Olha, meus amores. Passar aqui. É só alegria. Espero que vocês amem essa receitinha, ó. Pode ir lá. Vou usar. Eu estou usando a luva já pra... Porque é muita gente que vai ver nessa receitinha. Mas em casa vocês não precisam nem estar usando luva, né? Olha. Pronto. Eu passei aqui no frango. Vou colocar aqui. Outro. Gente, a coxa de frango tem umas gordurinhas. Depois que você estirar a pele, tem umas gordurinhas. Não tira toda a gordura, não. Porque essa gordura vai ajudar a dar sabor à coxa, certo? Vai ajudar a dar sabor, ficar macia. Você deve tirar toda a gordura da coxa. Depois que você estirar a pele, limpar direitinho. Lavar com limão. Sal. Eu boto na água com sal e limão. Deixa uns minutinhos aí e lava. Olha. Pronto. Aí agora o que eu vou fazer? Deixa aqui por cima que é... A graça dele é isso aqui. Deixa um pouco. Vou colocar ele no refratário. Agora, gente, tchan, 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 tchan. As batatas. Olha o que eu vou fazer. Pense numa delícia. Vamos aqui envolver. É assim mesmo. Olha. Isso que eu usei a luva. Vamos fazer muita melança. Tem gente que fica com nojo, né? É, com as mãos. Faz parte, gente. Faz parte. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Essa cebola eu vou colocar aqui agora. Gente, lembrando a vocês que meu forno já está aquecendo a 180 graus. Certo, meus amores? Aqui eu vou colocar um fiozinho de azeite, ó. No fundo. Bem pouquinho. Certo? Olha. Vou forrar o fundo do meu refratário. Na descrição do vídeo vai estar lá direitinho o tamanho do refratário. A cebola, grosseiramente, ó. Não tem mistério não. É assim mesmo. Olha. Aí é que agora. O que eu vou fazer? Olha. Um pouco de sal aqui por cima da cebola. Bem pouco. Certo? Nada de novo. Colocar um pouco mais de azeite. Ih, meu azeite acabou. Eita, gente. Meu azeite. Pronto. Achei um pouquinho aqui ainda. Tem que comprar mais azeite. Pronto. Aí aqui agora o que eu vou fazer, gente? Vamos colocar nossa batata aqui por cima. Espalhado. Olha. Tá vendo? Espalhar aqui a batata. E vamos colocar o frango por cima. Certo? Arrumar o frango aqui bonitinho por cima. Pronto. Posso fazer isso aqui. Tô com a lua e tem que aproveitar. Não pode desperdiçar nada, né? Prontinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arrumar o frango. Aqui. Olha. Arrumar o frango. Que bonitinho. Olha que maravilha. Gente, isso é tudo de bom, viu? Olha que maravilha. Tô fazendo só três coxinhas. Como eu falei a vocês. Vocês podem estar fazendo aí só com a coxa, a sobrecoxa. Tudo bem. Ou então a coxa e sobrecoxa junto com o que eu estou fazendo. Gente, se vocês quiserem também desossar a coxa com a sobrecoxa, fiquem à vontade. Fica joia. Eu estou fazendo com o osso porque meu esposo ama. Certo? Pronto, meus amores. Aqui está. Tudo bonitinho. Aí o que é que eu vou fazer? Vou colocar um papel alumínio. Meus amores, a parte brilhosa para baixo. Certo? Vou fechar aqui bem direitinho. Um papel alumínio. E vou levar ao forno a 180 graus. E vou deixar por apenas 30 minutinhos com o papel alumínio. Após 30 minutinhos, meus amores, eu vou tirar esse papel e vou levar ao forno novamente para gratinar. Certo? Meus amores, lembrando a vocês, ficaram 30 minutinhos com papel alumínio. Tirei o papel alumínio e voltei para o forno. Ficaram mais 45 minutinhos, ok? Vai depender do forno de vocês. Até gratinar. Adorou? Aí vocês podem tirar, certo? Aqui, então vamos lá. Olha. Vou pegar essa aqui primeira. Olha só. Gente, isso aqui é espetacular, meus amores. Olha, batatinha cozida. Cebola. Tudo ok. Deixa eu colocar aqui. Vou experimentar. Batatinha. Cebola. Vamos lá. Cortar para ver como foi que ficou. Se ficou macio. Olha só. Gente, isso aqui é tudo de bom. Olha. Está vendo? Vou pegar bem de pertinho aí para vocês verem. Macia por dentro. Maravilhosa. É só alegria. Vamos experimentar. Vamos experimentar o nosso frango maravilhoso, macio, delicioso. Eita, que delícia. Muito bom. É você comendo e dá vontade até de estar repetindo o prato novamente. gente se gostaram aí da receitinha dá um joinha se inscreve no canal que é só alegria e até a nossa próxima receitinha meus amores beijos tchau